Salve, salve galera, e aí tudo beleza? Semana bônus do GTA Online, 7 de janeiro de 2021 Temos com principal novidade galera no podcastino, o carro Paragon R Já em bônus galera, temos o dobro de dinheiro RP nas vendas das cargas do Hangar É isso mesmo, cargas do Hangar Já em serviços galera, temos o modo adversário Vai ou Racha, que está pagando o triplo de dinheiro ERP nesta semana Além disso, as corridas aéreas estão pagando o mesmo triplo de dinheiro ERP do que este modo adversário Já em desconto galera, temos desconto nos Hangares e suas renovações Em veículos temos desconto no Ciclone, no Visione, na Legendary Temos também desconto no Havoc, helicóptero pequeno Lá no Stock temos desconto no Valkyrie, no Alconost e no Arrelator Furtivo Desculpa aí a pronúncia, não sei se está certo aí do último, mas é isso mesmo E aí em desafios contra o relógio galera, temos veículos normais Cassino E com RC Bandito temos Cypress Flats Então é isso aí galera, este foi as novidades semanais Espero que vocês tenham gostado Falou! Falou!